Ele não parou. Deputado Bruno Farias está em Brasília e está lutando. Insalubridade para toda a enfermagem, 40% e PEC 19, 30 horas para a enfermagem. Vídeo rapidinho aqui, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo para a enfermagem para dizer que o deputado Bruno Farias, que eu havia cobrado a sua ausência nas últimas semanas, ele apareceu, ele não parou, está batalhando, está lutando pela enfermagem. O projeto 743, o PL 743, que trata da insalubridade de 40% para toda a enfermagem, está em Brasília, ele está cobrando para que isso comece a caminhar e também a PEC 19. Mas eu vou deixar para que ele fale, para que você veja a luta do nosso deputado federal fazendo a sua cobrança para a enfermagem. Acompanhe. Meus queridos colegas da enfermagem de Minas Gerais, em Brasília está tudo parado por causa do período eleitoral, mas eu não parei ainda. Estou cobrando deles todo dia no Senado para designar o relator e o relator dá logo o parecer sobre o nosso projeto das 30 horas. Conversei essa semana outra vez com os senadores e ainda não tive nenhum retorno. Também quero me dirigir aos enfermeiros, técnicos, auxiliares e estudantes de enfermagem para dizer que eu protocolei um projeto 743 de 2024. Isso garante insalubridade de 40% para todos os profissionais de enfermagem. A enfermagem sofre muito. A enfermagem merece ter 40% de insalubridade. Pode ter a certeza que eu não desisti das nossas pautas, eu não desisti das nossas lutas. Estou trabalhando incansávelmente e vou continuar. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Se tiver 1% de chance, nós teremos 99% de esperança. Acredite que Deus abençoe toda a nossa enfermagem. Eu nunca vou desistir dos nossos sonhos. Tamo junto. Então é isso, gente. A batalha continua, a luta continua, é preciso pressão. E nós temos um deputado, enfermeiro, lutando pela enfermagem. Existem outros colegas que também ajudam, mas precisamos de mais profissionais da enfermagem ocupando os espaços. Eu sempre falei sobre isso, mas enfim. Está aí, cobrança, insalubridade, 40% para toda a enfermagem. A gente precisa desse PL. Isso tem que virar lei o mais rápido possível para melhorar um pouco a condição de trabalho dos nossos profissionais. E também a PEC 19, às 30 horas, que já passou. Senador Davi Alcolumbre, designe logo um relator para essa PEC. 30 horas. Tem que ser incorporado na lei 14.434 como jornada de trabalho do piso. 30 horas e não 44 como está. O vídeo foi esse. Rapidinho, eu peço para que deixe o like. Isso é muito importante para o nosso canal. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, de volta aqui. Vídeo novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau.